O que é a maionese alentejana? Para o transporte de alimentos, mas também para a proteção de espécies autóctones. O que é local é bom. Vamos fazer a apresentação dos produtos. Óleo de bagaço da azeitona, do sabor de apurados do olival do soro. Também conhecido como azeite do bagaço, é obtido a partir do resíduo sólido resultante da extração do azeite da azeitona, mas geralmente inclui ácidos gordos, como ácido oleico, ácido linoleico e ácido palmítio. Além disso, contém compostos antioxidantes. Também temos aqui ovos das galinhas da abó do Gabriel, criadas ao armino, sal e limões da horta da professora Cristina. E agora vamos passar à nossa preparação. Como é que as gemas, sumo de limão e azeite se transformam num molho espécie e cromoço? A maionese é uma emulsão de azeite na água do sumo de limão. Uma emulsão é uma mistura de dois líquidos, em geral imexíveis, ou pequenas cutículas de um deles estar dispersa no outro. O azeite tem de ser adicionado muito lentamente para facilitar a formação da emulsão. Se o adicionarmos muito depressa, ele separa-se numa camada distinta. O sumo de limão, devido à sua acidez, provoca alterações nas proteínas da sema do ovo, que fazem com que a mistura fique mais espessa, impede ainda que as bactérias se reproduzam rapidamente e, portanto, funciona como conservante. A gema do ovo é rica em lecitina, um líquido que funciona como um agente emulsionante. Um emulsionante é uma substância cujas moléculas têm uma extremidade polar, que é atraída pela água, e a outra extremidade polar é atraída pelo óleo. O sumo de limão só consegue receber tanto azeite se tiver a ajuda das propriedades emulsionantes da gema do ovo. Quando se prepara a maionese, vai-se mexendo sempre o preparado, de modo a que o azeite se vá dividido em cutículas. As moléculas de lecitina do ovo, mergulhando uma das extremidades a polar em azeite e outra a polar em água, formam uma camada protetora em redor das cutículas de azeite e elas ficam impedidas de se aglutinar, pois repelem-se devido à carga distribuída pela sua superfície exterior. Então, cá temos a nossa maionese, bem cremosa e homogênea. Laura, tu reparaste que nós usamos um frasco, reutilizamos um frasco para fazer a nossa maionese? Sim, por exemplo. Aproveitamento de materiais de outra forma e de outro nicho só teria uma utilização. Sim, podes fazer a maionese aqui e guardá-la no frasco onde a fizeste. Atenção, consome-a no brazo uma semana. Então, nós criámos esta imagem para dar identidade ao nosso produto de leitejano. Do laboratório para o prato. A maionese, quando observada a olho nu, parece homogênea, mas se observada ao microscópio, o seu aspecto é heterogêneo. Trata-se, portanto, de uma mistura coloidal. Nós estamos muito orgulhosos da nossa maionese da leitejana e deste sabor incrível que transformou o nosso projeto final num sucesso. Obrigada. Sim!